Os Olhos do Meu Amor Cada vez mais lindos são Quanto mais eu os maldito Cada vez mais lindos são Aqui tens meu coração Sem chave para o abrir Não tenho mais que te dar Nem por mais que me perdi Aqui tens meu coração Mas sem chave se aqui vai Quem está fora não entra Quem está dentro não sai A palpa em meu lado esquerdo Não senti meu coração A palpa em meu lado esquerdo Não senti meu coração De repente me lembrei Que já estava em tua mão De repente me lembrei Que já estava em tua mão Aqui tens meu coração Sem chave para o abrir Não tenho mais que te dar Nem por mais que me perdi Aqui tens meu coração Mas sem chave se aqui vai Quem está fora não entra Quem está dentro não sai Aí tens meu coração Não mates nem desforres Aí tens meu coração Não mates nem desforres Olha que estás dentro dele Se o matas também morres Olha que estás dentro dele Se o matas também morres Aqui tens meu coração Sem chave para o abrir Não tenho mais que te dar Nem por mais que me perdi Aqui tens meu coração Mas sem chave se aqui vai Quem está fora não entra Quem está dentro não sai Aqui tens meu coração Sem chave para o abrir Não tenho mais que te dar Nem por mais que me perdi Aqui tens meu coração Mas sem chave se aqui vai Quem está fora não entra Quem está dentro não sai Aqui tens meu coração Sem chave para o abrir Não tenho mais que te dar Nem por mais que me perdi Aqui tens meu coração Mas sem chave se aqui vai Quem está fora não entra Quem está dentro não sai 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 Obrigado.